O Seminário Internacional de Aikido trouxe o renomado sensei Donovan White Shiran, evento realizado em dois dias no SESI americana, com apoio das academias Dojo Kitau Aikido de Americana e Aikido Campinas, seminário que dedicou uma das oficinas às crianças, nova geração da arte marcial. O Sensei Donovan, a gente acompanha ele já há 21 anos e a parte técnica dele é fantástico, movimentos muito eficientes, muito plásticos, então a gente acaba sempre ficando próximo dele para a gente conseguir captar o máximo de conhecimento dele e repassar para os alunos, que é uma cultura isso do Aikido, os mais graduados vão aprendendo um pouco mais, vão passando para os menos graduados e assim seguindo. Essa parte da manhã são técnicas mais básicas, técnicas de contato, técnicas de harmonia entre o Nage, que é o que está aplicando a técnica, e o Que, o que está recebendo a técnica. A tarde vão ser umas técnicas que a gente vai utilizar desses contatos e aí vai ficar de uma forma mais dinâmica, com ataques mais reais, agora apenas contato. A região de São Paulo está muito movimentada, tem várias diferentes linhas ou linajes da Aikido agora e nesta área de São Paulo, na área de Campinas, americana, também está crescendo muito, então tem muita diversidade, tem muitas linhas diferentes, então a área, esta área do Brasil está sendo bem concorrida por grandes professores, já seja da Europa, dos Estados Unidos, mas a gente está tendo agora sim muita opção de grandes mestres aqui nesta área. Sei que é que as pessoas se concentrem no próprio corpo, que tenham essa consciência corporal. Pratica a técnica, mas também tem uma aplicação pessoal de como você incorpora a forma que as pessoas se mantenham relaxadas, bem centradas e com muita conexão. Fazendo um trabalho de base com as crianças, o nosso Dojo desenvolve a parte infantil e aí os seminários é justamente para motivá-los, como não tem competição, a gente se motiva com essa prática em seminário, onde a gente encontra vários grupos. Gabriel, o que você achou desse treino? Legal. Ah, porque tem várias coisas diferentes. O que você aprendeu de diferente? As técnicas, os rolamentos, um monte de coisa. A gente não sabia de algumas coisas, a gente não colocava o meu nome, a gente fazia assim, né? Aí pegava o ombro e fazia assim. É ótimo, é muito bom trabalhar com crianças e ter esse contato de novo com essas crianças é muito reprigorante. E além do mais, eles são o futuro, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção neles. Com 11 anos de tradição, o Ateliê Della Donna inaugurou uma nova fase, um espaço ainda mais amplo, personalizado e aconchegante. O brinde de reinauguração reuniu profissionais de eventos, amigos, parceiros e convidados numa noite fashion com desfile e também muito animada. Uma noite comandada pelas anfitriãs, a estilista Janita Piso e sua mãe Marisa. Eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu sonhei em ter o ateliê nessa proporção. Então, talvez, nessa proporção até sim, mas talvez não dessa maneira. Questão de cores, a gente tá com uma gama fantástica. Desde os tons mais rosados aos tons de nude, indo pros tons esverdeados, que é a nova aposta aí pra esse restinho de ano, início do inverno, que vão vindo mais escurinhos, vão clareando. Então, são apostas que vão bem pra pele jovem, pra pele mais madura, pra qualquer tonalidade. Tá super em alta, é bem bacana, mas o ponto alto é a textura, com certeza. É a realização de um sonho, com certeza, né? Hoje, eu tô muito agradecida a Deus por dar essa oportunidade de nós estarmos aqui, realizando este sonho. Isso foi muita luta, né? Um trabalho árduo, mas com certeza, muito feliz. Além do talento que a Janita tem, ela tem uma luz que reflete, assim, em tudo que ela coloca à mão. Então, além da gente estar vindo aqui pra ficar mais bonita, pra escolher um look lindo pra uma festa, elas conseguem acolher a gente. Então, acho que toda mulher gosta disso. Esse lugar tá maravilhoso e eu desejo, assim, que seja repleto de felicidade daqui pra frente, como foi até agora também. Clima de inverno propício para uma suculenta e saborosa feijoada. O prato brasileiríssimo foi destaque na terceira edição da Feijuca do Madre, organizada pelos irmãos Renato e Daniela La Selva, que são proprietários do Empório Madre Silva. Sabor, tradição e um toque de inovação, tendo como cenário a fábrica de cervejas artesanais Begram Beer, em Nova Odessa. O pessoal nosso do marketing, junto com eles aí, tiveram aí essa inovação. iniciativa de trazer pra cá esse evento deles. Foi bem bacana. Nós estamos com três tipos de show-up hoje. É o American Lager, que é lançamento, o trigo e o IPA, que é o Indian Pale Ale. Amélia não tinha menor uma idade, Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha menor uma idade, Amélia que era mulher de verdade. Então a gente tá muito feliz de receber os nossos amigos, clientes, num lugar tão bacana. Eu acho que essa é uma novidade que fez toda a diferença esse ano. A gente sabe que a inspiração aí foi no Rio de Janeiro, no samba, naquele swing e na gastronomia, né? Verdade. O Vini Blanco, que ajudou a gente a conceituar, né? Tá cuidando de toda a programação musical aí, com uma pegada realmente de um samba mais carioca. E o Fernando Real me cuidou da ambientação. E a feijoada tem tudo a ver com o Rio também, né? Então acho que foi um casamento bacana. O jeito que o pessoal do Aberguerim fala, né? Tomar o chope direto da teta da vaca. Então é efetivamente isso que tá acontecendo. Comida boa, música muito boa, gente muito alegre, muito feliz. Tudo feito com muito amor e carinho pra todo mundo. Sabe que a feijoada é uma receita de família, né? É uma receita da minha mãe, que esse ano, mesmo com 83 anos, A gente acompanhou todo o processo de confecção da feijoada. O evento tá maravilhoso, o pessoal é muito querido, todos os amigos. E através dos eventos a gente fez uma família de amigos muito legal. Então foi preparado com muito carinho, com muito amor. Tá maravilhoso, né? Além de compadre e comadre, são amigos do coração. E a proposta deles esse ano foi que a temática fosse voltada pro Rio de Janeiro. Então a gente tentou trazer um pouquinho das flores com uma textura mais tropical. Alguns painéis cenográficos que representam a região da Lapa, que é uma região bem boêmia. E pra poder dar um pouquinho do clima aí, do tom da festa de hoje. Se meu filho quis e há de fazer Amélia não tinha menor idade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor idade Amélia que era mulher de verdade Que delícia tocar na feijuca do Madre, cara. Posso tocar o samba que eu quiser, o samba do Brasil inteiro, do carioca ao paulista, do enredo ao samba de roda. É uma delícia, cara, a trilha eu tô adorando, chorinho, não tenho o que falar, cara. Pessoas maravilhosas, gente fantástica. Uma qualidade incrível da feijuca do Madre, que você já sabe, né Wagner, que é maravilhosa. Obrigado. Amélia. Valeu Agradeço a Deus do que tu fez O que você não tá bonitinha do pai O que você não tá bonitinha do pai Você tá bonitinha do pai A quem será